O capítulo começa dizendo Palavra do Senhor que veio a Jeremias Neste versículo, o profeta declara a autoridade do Senhor com respeito ao modo como ele procede com todas as nações, com todas as pessoas Na sua onisciência, Deus já havia declarado insistentemente quais seriam os rumos das nações e queria que seu povo entendesse e obedecesse para que pudesse viver bem Mas, infelizmente, a resposta do povo foi desobediência total Para não deixar dúvidas dos rumos da história, dos detalhes da história Jeremias profetiza novamente a ruína do exército do faraó no Eufrates E a conquista do Egito por Nabucodonosor Mas o que mais me impressiona neste capítulo, ao ler este capítulo não é a soberania divina, mas a sua misericórdia Deus nunca nos trata como merecemos, ainda bem E mesmo quando permite o sofrimento, a sua intenção é que retornemos a Ele pois em seus braços estaremos totalmente seguros para sempre Estava você longe do Pai? Retorne agora Ele espera você com seus braços abertos Receba as bênçãos do Pai Celestial O que mais me impressiona? O que mais me impressiona?